Depois de várias denúncias, essa mulher acabou de ser identificada e presa pela polícia civil lá de Valparaíso de Goiás através do grupo de crimes patrimoniais. Como funcionava o esquema? Ela entrava em contato com pessoas que estavam aí precisando trabalhar, estavam desempregadas e oferecia ali uma vaga de emprego muito vantajosa na prefeitura de Lusiane, que fica bem próximo de Valparaíso de Goiás. E essa possível vaga de emprego vinha aí com várias vantagens, plano de saúde, uma ótima remuneração. Só que para poder fazer a contratação, as pessoas, as vítimas, precisavam ali fazer uma transferência de piques no valor de 120 reais, que segundo essa suspeita, seria para a aquisição de todos os documentos necessários para fazer ali a posse dessas pessoas na prefeitura de Lusiane. Só que tudo não se passava, na verdade, de um golpe e essas pessoas, inclusive, foram aí ludibriadas por esta mulher que acabou sendo identificada e presa. Ela conseguia essas informações sobre as pessoas, se vê, através de redes sociais. E a gente sabe, né, que o número de desempregados no Brasil é muito grande. Então ela tinha facilidade e a cara de pau era tão grande que ela, inclusive, acabou formando um grupo de WhatsApp ali na tentativa de encontrar mais vítimas. E ela oferecia, continuava oferecendo as vagas de emprego, inclusive, marcava até o dia para que as pessoas fossem assinar ali o contrato de trabalho. E desmarcavam novamente na tentativa de conseguir mais vítimas e fazendo com que essas vítimas também divulgassem todo o esquema para que ela conseguisse mais vantagens. Mas a polícia conseguiu identificá-la e agora ela está presa, se o vê. E agora ela está presa, se o vê.